Depois de uma noite de descanso, de recuperação aqui em Taubaté, na Fazenda Boa Esperança, respirando história. É verdade, um lugar realmente maravilhoso, nosso ponto de parada, comida boa, papo boas amado. Olha minha barriga como é que está aqui. Tudo coisa boa. Aí hoje a gente segue para a nossa penúltima etapa de Taubaté até Pinda, cerca de 23, 24 quilômetros, algo do gênero, e estamos quase na reta final. Para nós fazer a nossa oração última do caminho. Ou não, né? Penúltima. Penúltima. Só quando morrer é a última. Então, vamos ficar na penúltima por enquanto. Mas é com esse clima de fazenda que a gente começa mais um dia para contar um pouco mais da história da Rota da Luz, saindo aqui da Fazenda Boa Esperança em Taubaté. Fomos muito bem recebidos aqui, com muito carinho, com muita atenção. E é claro que isso é importante para que a gente siga diante da jornada. É vigorável. Então é isso, meu amigo. Vamos embora? Vamos embora. E tem muita coisa ainda para... Vamos para a estrada. Então vamos nessa, né? Música Passa por dentro de Itaubaté Então muda bastante Aquela Sensação quando você está na zona rural Da caminhada Sem barulho Canto de pássaro Aqui já não, aqui já Muito movimento E é um trecho E a gente Sente a alteração Da rota Porque está dentro da cidade Mas Faz parte da rota Então Temos que Percorrer esse trecho urbano agora Rumo A Pindamonhangaba Mas muda muito Fica bem diferente Música 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 Nós falamos que Em algum momento A gente ia tentar Encontrar um peixinho Vamos ver se a gente encontra E agora a gente Achou um riozinho aqui Que a gente viu o movimento Usando aquela isquinha Que nós preparamos Numa noite lá O Betinho O Betinho está tentando Ver se Se eles atacam a isca Aqui Nossa Na estrada A gente parou na estrada Aqui só para fazer Essa experiência Ô tio Eles estavam mexendo Mais aqui Estavam mais aqui É Aqui nessa Mais Isto mesmo A parte mais Reta Aqui Nossa Aí ó Quem falou Que não ia ter peixe No caminho Aí Rui Aí Rui Que coisa boa Achamos o cara Aí ó Tá o meu barizinho Sensacional No nosso caminho Também tem peixe Tem peixe no caminho Lambarezinho Ó Ó o carinha aí Que bonitinho Vamos soltar logo Para não sofrer São essas as experiências Que a gente pode estar fazendo E pelo menos Cumprimos a nossa É Cumprimos Pegamos o peixe Vamos ver se tem outro aqui Ali naquele capim lá Aqui para o outro lado Para você poder Mandar bem aí Eles estão lá perto Daquele capimzinho Deixa eu arremessar Para não pegar no fio E nem num carro Passando também Exatamente Então Música 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 Tio, casal de Siriema aqui, cruzando Música 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 Vai fazer uma foto aqui, vai fazer uma foto em Pindamonhangaba, vai pra Pindamonhangaba, é um lugar que parece longe né, Pindamonhangaba, mas é isso, agora de novo em meio a zona rural, tudo fica mais gostoso. Música 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 Acesse as nossas redes sociais, programa Planeta Turismo no Instagram, no Facebook e também o nosso canal no Youtube. Música 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 Começando a última etapa da nossa jornada Estamos saindo aqui do Vale Hostel Em Pindamonhangaba Para a última etapa até Aparecida do Norte Estamos aqui, meu querido Betinho Também já está preparado E agora é a reta final E vamos nós E vamos com força A mesma alegria, a mesma disposição É isso aí Semeando coisas boas pelo caminho Muito bom, então acompanhem Porque chegar em Aparecida vai ser com certeza emocionante Entramos na última etapa da nossa jornada Deixando Pindamonhangaba para trás O rumo Aparecida do Norte O rumo Aparecida do Norte E lá vamos nós E agora trecho todo de rodovia Agora rende porque asfaltado é tudo planinho Então agora ninguém segura Menos esforço Menos esforço Perigoso antes de passar a Aparecida Vai que empolga Vai que empolga Mas aí a gente tem como companheira a Serra da Mantiqueira Essa serra linda aqui Contemplando, rezando e tocando em frente É isso mesmo Então são 27, 28 quilômetros aproximadamente hoje A gente chega lá antes do almoço Vamos, saímos cedinho E estamos caminhando firme e forte Antes do almoço estaremos lá E a chegada certamente vai dar aquela emoção Será Então seguimos Seguimos Vamos em frente Porque tem muita coisa para a gente ver Música Nesses últimos 10 quilômetros eu tive uma dor muito intensa no calcanhar, dificultou bastante, mas graças a Deus estou aqui com meu parceiro, amigo, irmão que está me ajudando, que está me apoiando, me dando força, recebendo força das pessoas também que nos acompanham e é isso, faz parte do aprendizado da vida, a gente sentir certas coisas para dar valor a outras, tão simples, caminhar é um ato tão simples agora quando você sente dor ele se torna tão complicado, que nem respirar, a gente nem percebe que respira e é um ato tão importante, então talvez seja uma reflexão para a vida, a gente dá valor às pequenas coisas, às pessoas a quem a gente ama, a quem ama a gente, perceber quem é amigo de verdade, nas horas boas e nas horas difíceis então a gente vai, e a caminhada é a mesma coisa, enquanto está tudo bem, você nem percebe que está andando aí daqui a pouco, uma dor intensa transforma o teu, você já começa a imaginar, será que eu vou conseguir, será que eu vou chegar sair da zona de conforto da gente, né? Total, total, e para ver que a gente é, é, falível, é, a gente é frágil, falou tudo agora Betinho, somos frágeis, né? Mas seguimos com essas paisagens aqui, maravilhosas, já bem próximos de Aparecida Acesse as nossas redes sociais, programa Planeta Turismo no Instagram, no Facebook e também o nosso canal no Youtube Por aqui a nossa primeira visão da catedral aqui de Nossa Senhora Aparecida Estamos bem perto agora Uma semana aí de muita paz Ótimos pensamentos E estamos chegando Muito bem, meus amigos e minhas amigas Meu querido Betinho Missão cumprida Estamos nós aqui, né, meu amigo? Chegamos Depois de percorrer aí cerca de 200 e cacetado 210 km da Rota da Luz Chegamos ao santuário de Nossa Senhora Aparecida Primeiramente queria agradecer A todas as cidades aí que nós passamos Mogi das Cruzes, Guararema, Santa Branca, Paraibuna Redenção da Serra Taubaté Pindamonhangaba E por fim Aparecida do Norte aqui na Basílica Todas as pessoas que nos acolheram Que nos ajudaram Enfim, em especial um abraço Ao nosso querido Daniel Que organizou toda essa Rota pra gente Junto com o pessoal da associação A linha Rota Exatamente, né Todas as pousadas Enfim, está no nome de todo mundo Mas Gratidão A todos Por este Momento especial Que nós vivemos Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouco Essa nossa peregrinação Essa nossa aventura Olá amigos do programa Planeta Turismo Hoje Um programa muito especial Na verdade Uma série diferente Porque Primeiro que eu estou com o meu amigo Betinho Oliveira Alguém que Há muito tempo eu tenho vontade De fazer alguma coisa juntos E estamos tendo esse prazer Nesse momento especial Quero convidá-los Para participar De uma grande aventura Com a gente Para conhecer A Rota da Luz A Rota da Luz A gente vai contar um pouco Dessa história Para vocês Que é uma caminhada De aproximadamente 210 quilômetros Saindo de Mogi das Cruzes Aqui em São Paulo E indo até A Aparecida do Norte Passando por várias cidades Várias experiências Muita história Muita aventura E a gente vai introduzir Algumas coisas Durante todo esse trajeto Até a pesca esportiva A pesca com o Fly Que meu querido amigo Peixes do caminho Peixes do caminho Essa história já é antiga também Já vem do caminho De Santiago de Compostela Betinho Primeiro obrigado Por estar junto comigo Prazer poder ter a sua companhia Há quantos anos Nós queremos fazer Alguma coisa junto Então começando Com o pé direito Essa padaria aqui A padaria 2B É a padaria Onde a gente vai conseguir O nosso primeiro carimbo Segundo? É Primeiro que a gente Já veio carimbado Então nós vamos carimbar Aqui o nosso passaporte Então aí Nosso carimbo Chegamos aqui na padaria 2B Sabauna 2B Sabauna Já carimbando Os nossos passaportes Isso aí Rumo A Aparecida Seu nome? John Lennon John Olha aí Bem-vindos Excelente passeio Rapaz A gente ganhando carimbo De John Lennon É ou não é especial? O pai dele é fraco O pai dele não gostava Dos Beatles E pergunta o nome da mãe Yoko Ono Era cansaço De John Porque ele não era Naquele tempo Show de bola Chuva Chuva chegou Cansaço também E Pegamos agora Uma subidinha boa Para ajudar Mais um ponto De parada Para um carimbo Nós estamos chegando Na igreja De Nossa Senhora da Ajuda Aqui em Guararema E o Betinho Já colheu informações A respeito Da Da igreja Né Betinho? Você já sabe até a data De De construção Da mesma, né? Pois é 1932 1932 E ela está agora Vai passar por um processo De restauro Né? Aham Casarão antigo E uma das igrejas Que a gente encontra Aqui na Rota Essa igreja aqui De redeção da serra Uma igreja que tem Muita história Tem até uma Uma placa aqui Que conta um pouquinho Da história Dessa igreja Né? É um patrimônio Uma pena que Não tão bem Conservado Como poderia estar, né? Que Não deixar de ser Um ponto turístico Encontramos esse Riozinho Aqui no caminho E fizemos Uma breve parada Uma tentativa Quer dizer Se encontrava Algum lambari Alguma coisa O Betinho está lá Fazendo uma Experiência Se a gente Encontrar o peixe A gente mostra Se não É só mais um momento Da nossa jornada Aonde a gente vai Aproveitando tudo Que essa natureza Nos oferece Meu amigo Betinho Chegamos na divisa De redenção Da serra Com Tal Baté E aí? Eu diria que seria Um dos trechos Pelo menos pra mim Foi o trecho mais bonito Até agora, né? Um pouquinho sofrido Mas bonito É, tivemos a Altimetria Chegamos a quase Mil metros Subida, né? Duas Boas Serras Que a gente Subiu Duas descidas Parece que tem mais uma descida Agora Aí na Na frente Pra Taubaté Agradecer O meu amigo Irmão Agora De Rota Da Luz Por ter Aceito esse desafio E a gente ter É, mas Não deixa de ser Uma entrega Uma Uma troca A gente Aprende tanto A vida É um grande aprendizado Eu cheguei aqui Com muita dor Hoje O último trecho Foi muito difícil Pra mim Mas é que eu falei São as lições São as lições O simples caminhar Muitas vezes A gente não percebe A gente não olha O que a gente está fazendo E aí na hora Que você sente Uma dor dessa Você vê O quanto é importante Cada passo que a gente dá Cada momento da vida Da gente Os ensinamentos As pessoas que estão A nossa volta Quem a gente ama As pessoas que nos amam E é tão importante A entrega Desse amor que a gente recebe E do amor que a gente pode dar Então valeu cada passo Valeu cada segundo Valeu cada dor Que eu senti Nesses últimos Quilômetros E a sua gratidão Esse é o momento Que a gente vai entregar Todo o nosso sacrifício Vai depositar Todas as bolhas E o concesso E entregar as orações Que nós fizemos Exatamente Pra que a Nossa Senhora Aparecida E Jesus Cristo Valide todas elas É verdade Então essa é a nossa entrega Nesse momento Que a gente vai fazer Então nossa gratidão A todos A Rota da Luz Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Acessem as nossas redes sociais Programa Planeta Turismo No Instagram Facebook Também o canal Do Planeta Turismo No Youtube E também o canal Betinho Oliveira Oficial Tá bom? Espero vocês Na próxima semana Com mais uma viagem Mais uma aventura Do Programa Planeta Turismo Que Nossa Senhora Abençoe A todo mundo Que nos assiste Independente de religião De fé De não acreditar Não importa Mas que recebam Essas energias positivas E especiais de nós Meu querido Até a próxima Obrigado pelo companheirismo Pela amizade Tchau, tchau E até lá Tchau Tchau